Onde você desgravou, tu não viu? Chama na prazão, vô! Onde é de ar e 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 de água Amanhecer o dia no meio da vaquejada, já chamei a galera Hoje tem desvanteiro, eu vou sair com as ovinhas E hoje é guiado e rezoada, guiado e fumei água Amanhecer o dia no meio da vaquejada Já chamei a galera, hoje tem desanteiro Eu vou sair com as ovinhas Só a vizinha roça, que fizer ela me provoca Em mim ela vai sarrando, e o vaqueiro só no roça, roça Só a vizinha roça, que fizer ela me provoca Em mim ela vai sarrando, e o vaqueiro só no roça, roça E hoje é guiado e rezoada, cuidado e fumei água Amanhecer o dia no meio da vaquejada Já chamei a galera, hoje tem desanteiro Eu vou sair com as ovinhas Hoje é guiado e rezoada, que fizer ela me provoca Amanhecer o dia no meio da vaquejada Já chamei a galera, hoje tem desanteiro Eu vou sair com as ovinhas Só a vizinha roça, que fizer ela me provoca Em mim ela vai sarrando, e o vaqueiro só no roça, roça Só a vizinha roça, que fizer ela me provoca Em mim ela vai sarrando, e o vaqueiro só no bota, bota Eu vou sair com as ovinhas O vaqueiro só no roça, que fizer ela me provoca O vaqueiro só no roça, que fizer ela me provoca Vou sentar, sentar no pão, sem se a linha la senta Me chama de cavalo, montando em cima de mim Tem vaqueira, blogueirinha, senta gostoso e macio Me chama de cavalo, sentando em cima de mim Tem vaqueira, blogueirinha, senta gostoso e macio Vinha lá senta, tô senta, senta no pinhão, cinha linha lá senta Tá no pinhão, cinha linha lá senta, tô senta, senta no pinhão, cinha linha lá senta Repressão forrozeira, chama ela o forró O Vaqueirinha O Vaqueirinha Eu tava num eventozinho daqueles artigos lá Do nada a amiga dela, olha que tem que me falar E aquela safada, olha que tem fetiche em mim Na hora do amor ela falava bem assim Eu tava num eventozinho daqueles artigos lá Do nada a amiga dela Um ragu pra você babá, pra você babá E ela chegou envolvente com a sentada diferente Vou tão vinha sagaz que vai mexer com a tua mente Levei ela pro quarto, voltei foi com pressão Ela gemia no ouvido, que delícia, que tesão Ela chegou envolvente com a sentada diferente Vou tão vinha sagaz que vai mexer com a tua mente Levei ela pro quarto, voltei foi com pressão Ela gemia no ouvido, que delícia, que tesão E ela chegou envolvente com a sentada diferente Vou tão vinha sagaz que vai mexer com a tua mente Levei ela pro quarto, voltei foi com pressão Ela gemia no ouvido, que delícia, que tesão Ela chegou envolvente com a sentada diferente Vou tão vinha sagaz que vai mexer com a tua mente Levei ela pro quarto, voltei foi com pressão Ela gemia no ouvido, que delícia, que tesão Maybe it's the side of the line Maybe it's the worst of the way Maybe on the dark side We could be together, be together Maybe in a million miles On the highway to the sky Sometimes we should all be together Chama no ouvido, se a pressão for você Ei, ela me chamou de amor, eu já tô preocupado Não quero compromisso, eu tô desempenhado Se tu quer marritar na toma, se tu quer combina o seu lado Eu prefiro que me chame de banido, moleque gostoso, safado Se tu quer marritar na toma, se tu quer combina o seu lado Eu prefiro que me chame de banido, moleque gostoso, safado Você tá no meu cavalo Olha aqui, fica no meu cavalo Olha aqui, senta no meu cavalo Pode sentar bem sozinho, bem devagarinho, de cima pra mais Ei, ela me chamou de amor, eu já tô preocupado Não quero compromisso, eu tô desempenhado Se tu quer marritar na toma, se tu quer combina o seu lado Eu prefiro que me chame de banido, moleque gostoso, safado Se tu quer marritar na toma, se tu quer combina o seu lado Eu prefiro que me chame de banido, moleque gostoso, safado Você tá no meu cavalo Olha aqui, fica no meu cavalo Olha aqui, senta no meu cavalo Pode sentar bem sozinho, bem devagarinho, de cima pra mais Eu prefiro que me chame de banido, moleque gostoso, safado Eu tava me sentindo bem, certeza ali não era eu E falava coragem, mas eu me libertei Eu precisava, era de uma revoada Daquelas que nunca acabam, só assim faz parecer Infelizmente eu não tinha isso em casa Foi melhor ter terminado pra não machucar você Eu tava com saudade dessa porra A vida que eu tinha era muito boba Eu passei mesmo nessa putaria doida, doida, doida Eu tava com saudade dessa porra A vida que eu tinha era muito boba Eu passei mesmo nessa putaria doida, doida, doida Eu tava me sentindo bem, certeza ali não era eu E falava coragem, mas eu me libertei Eu precisava, era de uma revoada Daquelas que nunca acabam, só assim faz parecer Infelizmente eu não tinha isso em casa Foi melhor ter me fechado pra não machucar você Eu tava com saudade dessa porra A vida que eu tinha era muito boba Eu passei mesmo nessa putaria doida, doida, doida Eu tava com saudade dessa porra A vida que eu tinha era muito boba Eu passei mesmo nessa putaria doida, doida, doida Eu tava com saudade dessa porra A vida que eu tinha era muito boba Eu passei mesmo nessa putaria doida, doida, doida Eu tava com saudade dessa porra, a vida que eu tinha era muito boba Eu faço mesmo essas lutarias doidas, doidas, doidas Ela terminou comigo, falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela sozinha esqueceu que em 2024 ninguém fica só E tem gente de mais um mundo pra você se achar a bola Pelo amor de Deus, se toca Eu tentei ser seu chá, que cê não quis, então sou da sua job agora Não é só o seu corpo que tem mel, não é só sua boca que sabe levar ao céu Hoje eu vou sair, vou atrás do chão, me graça ou pagando Não é só o seu corpo que tem mel, não é só sua boca que sabe levar ao céu Hoje eu vou sair, vou atrás do chão, me graça ou pagando Me graça ou pagando Te esqueci, me graça ou pagando Te esqueci, me graça ou pagando E ela terminou comigo, falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela sozinha esqueceu que em 2024 ninguém fica só E tem gente de mais um mundo pra você se achar a bola Pelo amor de Deus, se toca Eu tentei ser seu chá, que cê não quis, então sou da sua job agora Não é só o seu corpo que tem mel, não é só sua boca que sabe levar ao céu Hoje eu vou sair, vou atrás do chão, me graça ou pagando Não é só o seu corpo que tem mel, não é só sua boca que sabe levar ao céu Hoje eu vou sair, vou atrás do chão, me graça ou pagando Me graça ou pagando Te esqueci, me graça ou pagando Te esqueci, me graça ou pagando Quem ainda não se arrumou? Olha que lindo o paredão encostar vem pra cá Chama as meninas e bota pra gelar Hoje a noite aqui a nossa e a sua caroela O paredão já tá no palmo no litro de drela Olha que lindo o paredão encostar vem pra cá Chama as meninas e bota pra gelar Hoje a noite aqui a nossa e a sua caroela O paredão já tá no palmo no litro de drela Chapéu e botinha que a chapa segue bater O paredão já tá no palmo e elas vão dançar viseiro Bota a minha pegada que elas vão dançar Olha que lindo o paredão encostar vem pra mal e no palmo no litro de drela Bota pra gelar e no palmo no litro de drela Bora paredão maranata, bora senta maranata, bora junta maranata I, 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 I E bota a pagina E hoje a corte aqui é nossa e eu tô caroela O paredão já tá no palma no litro de drela Chapéu e botina que a chapa é sede banqueiro O paredão já tá no palma e elas vão dançar viseiro Bota a minha pegada que elas vão dançar Olha, eu sempre trabalhando, eu quero dar trabalho na bota People, tell the people And if you're holding me, say Give me your hand and I'll hold it People, tell the people Nothing will drive you down Oh, and if I had a friend